A Brasileira para o seu segundo salto, 15! 15! Gravado! 15 para a Ebeca Andrade! Que nota, que nota, que salto! E mostra que ela não se deixa... Você consegue perceber pela expressão dela que ela está concentradíssima o tempo todo. Então vamos lá! Para o segundo! Isso! Que salto da Ebeca! Curtindo com dupla pirueta, um pequeno pato, maravilhosa! Sensacional! Parabéns, Ebeca! Parabéns! A Simone Biles já pulou para a cadeira número 2, viu? Agora vamos ficar atentos! Vamos ficar de olho na nota da Brasileira! Você viu ali, ela recebeu os cumprimentos do Chico, o treinador dela, que estava ali ao fundo. Vamos ficar de olho na nota da Brasileira! Que salto! A Rebeca mostrou nos dois saltos dela muita concentração. Porque você ser a última do aparelho carrega toda aquela pressão de que, nossa, eu preciso tirar uma nota, eu preciso acertar. E olha como a Rebeca vai alto, como ela tem uma postura, ela tem uma boa linha corporal. Chega com um pequeno salto, ela sai vibrando, o Chico também. Eu tenho certeza que todo o Brasil, nesse momento, vibra com ela, porque ela merece todo esse reconhecimento desse trabalho e dedicação diário que ela tem. Que salto, Rebeca! Ela que conseguiu um 14,633 na qualificatória. Fechou na segunda posição. A Simone Biles teve um 14,949. Na final, a Biles conseguiu um 14,549. Atenção à nota da Brasileira! 14,750! Rebeca Andrade! Do Brasil! O Brasil! Na primeira posição na Tuérpia! O Brasil! Garante a medalha de ouro! O Brasil estará no alto do pódio da Tuérpia! Com a Rebeca Andrade! O Brasil ganhou! O Brasil venceu na Europa! E a Rebeca Andrade de novo! De novo! De novo no lugar mais alto do pódio! De novo colocando a bandeira brasileira! Lá em cima!